O mesmo é quando a gente está a sós Com a pessoa que escolheu Entre todas que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Ao lado de quem se quer Dispensando o que vier Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta É arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse um nó perfeito Pra minha vida da sua não mais desatar É a força do grito é um nó Na garganta O remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce e depois se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Bom mesmo é quando a gente está a sós Com a pessoa que escolheu Entre todas que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Ao lado de quem se quer Dispensando, dispensando o que vier Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta É arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse um nó perfeito Pra minha vida da sua não mais desatar É a força do grito é um nó Na garganta O remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce e depois se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Legal é quando a gente está Legal Ou mesmo é quando a gente está a sós Vou te contar das andanças que eu vivi Foram somente caminhos de ilusão Me machuquei, apanhei, me perdi Lutei e insisti Como se a vida me tivesse dito não E nesse jogo de azar que arranjei pra mim Só consegui desventura encontrar Nunca pensei perder assim Pois afinal sou de ganhar Tudo na vida tem um fim Já aprendi que é bom voltar Por isso hoje estou aqui E dessa vez não vou deixar Que o nosso amor nos diga não Por isso vem Vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Vem 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 Quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Quero estar com você Por isso vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Vem Quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Te amar Vou te contar das andanças que eu vivi Foram somente caminhos de ilusão Me machuquei Me machuquei, apanhei, me perdi Lutei e insisti Como se a vida me tivesse dito não E nesse jogo de azar Que arranjei pra mim Só consegui desventura encontrar Nunca pensei perder assim Pois afinal sou de ganhar Tudo na vida tem um fim Vem Já aprendi que é bom voltar Por isso hoje estou aqui E dessa vez não vou deixar Que o nosso amor nos diga não Por isso vem 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 Quero mudar o jogo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Vem Quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Te abraçar de novo Vem Vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Vem Quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Te abraçar de novo 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 Reconheço Te abraçar de novo Te abraçar de novo Te abraço 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 Trato Te abraço Te abraço Desilusão Dei tudo de mim Da forma que eu podia Reconheço, pequei ao trocar A noite pelo dia A vida quis assim E achou melhor me oferecer A luz da alegria Deste lindo ser Nessa poesia Eu quero lhe dizer O quanto ainda gosto de você Mas peço pra lembrar De me esquecer O quanto O quanto ainda gosto de você Mas peço pra lembrar De me esquecer Mas peço pra lembrar De me esquecer Beleza, gente? Eu cheguei no fim da missa E perdi todo o sermão Mas eu parto da premissa Que mais vale a oração Tenho fé que a procura Tenho fé que a procura E o melhor pros dias meus É estabeleza pura E acreditar em Deus Eu cheguei no fim da missa E perdi todo o sermão Mas eu parto da premissa Que mais vale a oração Tenho fé que a procura E o melhor pros dias meus E o melhor pros dias meus É estar O que é bom pra mim O que é bom pra mim E o melhor pros dias meus É estar É estar beleza pura É estar beleza pura E acreditar em Deus Pros desenganos Pros desenganos eu sei onde vou rezar Os velhos panos eu sei onde costurar Pra tudo existe remédio Pra tudo existe remédio Se não remediado está Aqueles momentos de tédio eu jogo pro mar Ainda creio e sei o que é bom pra mim É claro Se ainda não veio Se ainda não veio O melhor virá por fim Se a vida é um desafio Confio na minha canção E vou levando na fé do meu coração Se a vida é um desafio Confio na minha canção E vou levando na fé do meu coração Até Se a vida é um desafio Confio na minha canção Confio na minha canção E vou levando na fé do meu coração Eu cheguei no fim da missa É, eu cheguei no fim da missa, compadre Perdi a hora Falsa consideração, galera Vamos lá Chega junto Agora eu sei E o amor Que você prometeu Não foi igual Ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda te encontrará alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma convença que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amarei na vida que vem para o bem Agora Olha eu sei Que o amor Que você prometeu Não foi igual Ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Obrigado meu povo Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda te encontrará alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma convença que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí Diz aí Você vai perceber que eu estou numa boa Graças a Deus Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amarei na vida que vem para o bem Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá E aí, você vai perceber que eu estou numa porra Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a malice da vida é que vem para o bem Mas a malice da vida é que vem para o bem Mas a malice da vida é que vem para o bem Agora eu sei Tudo na vida tem começo e fim Mas não é hora pra deixar de compor Mesmo que o momento seja ruim Há sempre a chance pra esquecer uma dor Olhe pro céu e veja quanta beleza Há esperança em cada amanhecer Então verás que assim como a natureza A poesia um dia há de vencer Deixe que o rio siga seu rumo normal É inevitável seu encontro com o mar A luz do bem há de vencer todo o mal E o samba ainda quer vocês como par Tudo na vida tem começo e fim Mas não é hora pra deixar de compor Mesmo que o momento seja ruim Há sempre a chance pra esquecer uma dor Olhe pro céu e veja quanta beleza Há esperança em cada amanhecer Então verás que assim como a natureza A poesia um dia há de vencer Deixe que o rio siga seu rumo normal É inevitável seu encontro com o mar A luz do bem há de vencer todo o mal E o samba ainda quer vocês como par Laiá, 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 laiá Olhe pro céu e veja quanta beleza A esperança em cada amanhecer Então verás que assim como a natureza A poesia um dia há de vencer Deixe que o rio siga seu rumo normal É inevitável seu encontro com o mar A luz do bem há de vencer todo o mal E o samba ainda quer vocês como par Laiá, 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 laiá A luz do bem há de vencer todo o mal E o samba ainda quer vocês como par Ah, ah, ah E mulher Me comovi com sua história Após se perder na vida Tão decidida Querendo se entregar Sem ninguém pra acreditar E mulher No início foi meu lado humano Fui aos poucos me amarrando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz meu bem querer Mas De repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Teu sorriso emudeceu Teu olhar entristeceu Eu me enganei Foi onde errei É Isso que aconteceu Alguém que teve Alguma sorte A mais na vida do que eu Teu sorriso então voltou Teu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Quem te viu Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem A uma virada em sua vida Pra você O amor é nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem Se vou chorar Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Ei, ei, mulher Me comunri com sua história Após se perder na vida Tão decidida Querendo se entregar Sem ninguém pra acreditar Ei, 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 mulher No início foi meu lado humano Fui aos poucos me amarrando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz meu bem querer Mas De repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Teu sorriso emudeceu Teu olhar entristeceu Eu me enganei Foi onde errei É, é, é Isso que aconteceu Alguém que teve alguma sorte Há mais na vida do que eu Tem gente que tem Teu sorriso então voltou Teu olhar então brilhou Sem hesitar Abandonou Quem te viu? Quem te viu na madrugada Perdida Perdida Da dor e de alma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz 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 Amém Amor É chama ardendo sem se ver Punhal cravado sem doer É o demo abraçado a Deus É a soberana majestade Ajoelhada com humildade Beijando os pés de súditos plebeus É o suicídio involuntário É andar calado e solitário Em meio a mais ruidosa multidão É o não sei o que que sai de onde não sei Bem não sei como ninguém sabe nem porquê É uma lagoa em turbilhão É o não sei o que que sai de onde não sei Bem não sei como ninguém sabe nem porquê É uma sublime confusão Quem pode definir o amor Quem pode definir o amor eu não sei Só sei que é algo assim misterioso Um frasco de veneno Um vinho embriagador É um bálsamo queimando a pele É um bálsamo queimando a pele É um bálsamo queimando a pele Aceto matando a sede É vendaval, é calmaria É tristeza, é alegria Assim é que eu entendo o amor É vendaval, é calmaria É tristeza, é alegria Assim é que eu entendo o amor 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 É chama tendo sem se ver Punhal cravado sem se ver É um termo abraçado Adeus É a soberana majestade Ajoelhada com humildade Beijando os pés de sol de teus plebeus É um suicídio involuntário É andar calado e solitário Em meio a mais ruidosa multidão É um não sei o que que sai de onde Não sei Bem não sei como, ninguém sabe nem porquê É uma lagoa em turmilhão É um não sei o que que sai de onde Não sei Bem não sei como, ninguém sabe nem porquê É uma sublime confusão Quem pode definir o amor? Eu não sei Só sei que é algo assim misterioso Um frasco de veneno, um vinho embriagador Bálsamo queimando a pele Há cedo matando a sede É vendaval, é calmaria É tristeza, é alegria Assim é que eu entendo o amor É vendaval, é calmaria É vendaval, é calmaria É tristeza, é alegria Assim é que eu entendo o amor Amor Essa é da antiga, minha gente Vem comigo Doce ilusão Pensou incomodar-me criticando Não me abateu E até o fim eu vou seguir cantando Não me atingiu O mal que você desejou Provou que não me teve amor Não quis abrigo em meu coração Que só lhe deu Carinho e você desprezou Se hoje sofre mal de amor Não sou culpado da decepção Doce ilusão Vamos lá! Doce ilusão Pensou incomodar-me criticando Não me abateu Não me abateu E até o fim eu vou seguir cantando Não me atingiu O mal que você desejou Provou que não me teve amor Não quis abrigo em meu coração Quem só lhe deu carinho E você desprezou Se hoje sofre mal de amor Não sou culpado da decepção Por isso pode ir embora Pois só quem perde é que chora Não vou ficar lamentando O que se desfez Jogaste a chance fora O novo amor não demora Já estou fora de alcance O teu lance não tem mais vez Você não soube amar Já me cansei E tudo que eu lhe dei Faça o favor de me entregar Pois o meu coração Não é brinquedo não Por que amar em vão Pra que recomeçar Torce ilusão Vamos lá meu povo Torce ilusão Pensou incomodar-me criticando Não me abateu E até o fim eu vou seguir cantando Não me atingiu o mal que você desejou Provou que não me teve amor Não quis abrigo em meu coração Que só lhe deu carinho E você desprezou Se hoje sofre mal de amor Não sou culpado da decepção Por isso pode ir embora Pois só quem perde é que chora Não vou ficar lamentando o que se desfez Jogaste a chance fora O novo amor não demora Já estou fora de alcance O teu lance não tem mais vez Você não soube amar Já me cansei E tudo que eu lhe dei Faça o favor de me entregar Pois o meu coração Não é brinquedo não Por que amar em vão Pra que recomeçar Faça o favor de me entregar Porque amar em vão Pra que recomeçar Pra tomar um banho de felicidade É só chegar nos pagodes da cidade Ponto de encontro com os pagodeiros E com alegria ter o reencontro Do parque do alto Do parque do alto ao samba de terreiro Venham conhecer o samba verdadeiro Tudo isso nos pagodes da cidade Venham ver, venham ver Pra tomar um banho de felicidade É só chegar nos pagodes da cidade Ponto de encontro com os pagodeiros E com alegria ter o reencontro Do parque do alto ao samba de terreiro Venham conhecer o samba verdadeiro Tudo isso nos pagodes da cidade Só assim É que consigo esquecer o sabor Só assim Esqueço as marcas desse amor São raros momentos de grande prazer Que até dá tempo da gente esquecer E ver que ainda é fácil ser feliz Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pagodes da cidade Só assim Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pagodes da cidade Pra tomar um banho Vai! Pra tomar um banho de felicidade É só chegar nos pagodes da cidade Ponto de encontro com os pagodeiros E com alegria ter o reencontro Do parque do alto ao samba de terreiro Venham conhecer o samba verdadeiro Tudo isso nos pagodes da cidade Só assim É que consigo esquecer o sabor Só assim Esqueço as marcas desse amor São raros momentos de grande prazer Que até dá tempo da gente esquecer E ver que ainda é fácil ser feliz Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pagodes da cidade Só assim Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pagodes da cidade Só assim Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pagodes da cidade Wilson Moreira e Adalto Magalha Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Que desfaz as mágoas Traz a ilusão Era o nosso amor Uma só canção Pouco tempo fez Fiz mudar a nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Hoje é só refrão Do nosso amor Só recordação Ficou reduzida Ficou reduzida Ficou reduzida Hoje é só refrão Do nosso amor Só recordação E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se inventarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão Se a solidão é castigo Queimado o amor Na semente merece sofrer E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se inventarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão Se a solidão é castigo Se a solidão é castigo Queimado o amor Na semente merece sofrer Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Quem desfaz as quadras Traz a ilusão Era o nosso amor Uma só canção Pouco tempo fez Mudar a nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Do nosso amor Só recordação Quero ouvir vocês Quero ouvir Quero ouvir E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se inventarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos o merecer Quem mata o amor Na semente merece sofrer E foram E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se inventarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos o amor Quem mata o amor Na semente merece sofrer Quem mata o amor Na semente merece sofrer Quem mata o amor Na semente merece sofrer Quem mata o amor Quem mata o amor Chora 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 que chorar faz bem Ainda mais se for um choro de alegria Ao reencontrar Ao reencontrar alguém Chora Chora que chorar faz bem Deixa a lágrima rolar Deixa o pranto derramar Que motivo Que motivo a gente tem Chora ou chegar no mundo Quem é que não chora Parece até que viemos aqui Pra chorar O samba chora no toque Das cordas do pinho De um cavaquinho Que chora pra gente sambar Chora Chora a natureza pródiga Na chuva quando cai Pra lavar as impurezas São as lágrimas do pai Chora a natureza pródiga Na chuva quando cai Pra lavar as impurezas São as lágrimas do pai Chora 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 que chorar faz bem Ainda mais se for um choro de alegria Ao reencontrar alguém Chora Chora que chorar faz bem Deixa a lágrima rolar Deixa o pranto derramar Que motivo a gente tem Chora ou chegar no mundo Quem é que não chora Parece até que viemos aqui Pra chorar O samba chora no toque Das cordas do pinho De um cavaquinho Que chora pra gente sambar Chora a natureza pródiga Da chuva quando cai Pra lavar as impurezas São as lágrimas do pai Chora a natureza pródiga Da chuva quando cai Pra lavar as impurezas São as lágrimas do pai Coisa linda Coisa linda! Coisa linda 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 Crespiniano baixou, fez um trio com Cosme e Damião Cantou coco, rancheiro e rojão, atendendo a Dom fez um baião A gurizada gostou e cantando grita-vê-se refrão Diz, diz, diz Oi, tatatá, vamos gritar saravá 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 Meu coro lindo Oi, tatatá, vamos gritar saravá 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 Oi, tá, 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 vamos gritar saravá Obrigado! Tive sim, outro grande amor antes do teu Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos E assim, íamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado ainda estou Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim E vou calar, pois tão pretendo a morte magoar Tive sim, outro grande amor antes do teu Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos E assim, íamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Tive sim, como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim E vou calar, pois não pretendo a morte magoar Pois não pretendo a morte magoar Pois não pretendo a morte magoar Pois não pretendo a morte mal voar O que é o que é o que é o que é o que é?